o que que acontecia com a regulagem original da bolha o vento na estrada a 100 110 ele entrava mais ou menos nessa altura aqui na altura do olhar aqui do óculos tá então o que acontecia gerar uma turbulência no capacete dava uma balançada na cabeça com essa nova regulagem né eu coloquei na parte alta a bolha então dessa forma o vento agora ele tá entrando aqui em cima bem no topo do capacete então a a turbulência na cabeça ela reduziu bastante mas o problema todo não que seja um problema né só não não solucionou cem por cento porque pilotando a turbulência que eu sinto mais mais agora ela lateral ou seja o vento passa aqui pela lateral da bolha ele converge bem aqui para o centro né que dá mais ou menos altura do do peito né um pouquinho mais ou menos por aqui então ainda tem turbulência Claro mas melhorou bastante porque quando ela entrava aqui a cabeça ela ela sofria um pouquinho com essa turbulência agora a cabeça não 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 tá mais sofrendo isso beleza um abraço bom bom dia aí eu vou trazendo mais dicas sobre a Royal Enfield de Malaya aí abraço